O Banco Central tem um papel fundamental, eu digo até que o poder dele sobre a economia brasileira é superior ao poder do Executivo, da Presidência da República e do Ministério da Fazenda, porque é ele que determina a política monetária. Então, se o Banco Central, juntamente com o Conselho Monetário Nacional, decidir que os juros têm que manter-se no nível que estão, isso afeta diretamente a conta pública, não só as contas das pessoas, mas as contas públicas também. Nós não podemos correr riscos irresponsáveis, mas no mercado financeiro, se não correr risco, nós não vamos avançar. Eu acredito que nós precisamos já, neste momento, interromper esta forte recessão, dando uma sinalização ao mercado na diminuição de décimos, eu digo, na taxa de juros. Nada de forma irresponsável, absolutamente. Nós temos que baixar o juros de forma sustentável para que o Brasil cresça com toda a força.